Música Agora ficou mais fácil e rápido abrir uma empresa em Jaú. Se antes o empreendedor precisava esperar mais de um mês para conseguir toda a papelada, agora os documentos saem em até 24 horas. Isso porque a Prefeitura de Jaú acaba de implementar o Empresa Fácil, um novo sistema digital de abertura de empresas. O lançamento do Empresa Fácil foi realizado no cinema municipal e contou com a participação de vários representantes de escritórios de contabilidade, que tiveram a oportunidade de fazer um treinamento para aprender mais sobre o novo sistema. E aqui os contadores estão conhecendo como deverá ser feito. Então a partir de segunda-feira agora já não fica mais físico e sim virtual esse processo. Então os contadores que são nossos representantes, representantes legais das empresas, é que precisam saber em primeira mão como é que vai funcionar. E aqui eles vão ter oportunidade de ter dúvidas, porque o desenvolvedor de sistemas está aqui. Então olha, posso isso, posso aquilo, então é uma grande oportunidade. A Empresa Fácil é uma demanda antiga que se tem de toda a classe de contadores e empresários para se montar digitalmente. Então não é uma coisa que nós estamos reinventando, é uma ideia. Então nós estamos colocando isso à prova. Então o que fez o governo Ivan Kassar? Ele acelerou esse processo, que ainda não tinha. O que ele vai nos permitir? De acordo com o que nós estamos colocando essa reunião com os contadores, demorar de 30 a 40 dias para se montar uma empresa, para ter a viabilidade. E agora nós vamos ter em 24 horas. Olha que avanço bacana. Então isso vai nos possibilitar a mais empresas abrirem o nosso município de uma forma mais ágil e onde a gente possa colocar de fato o que podemos ou não colaborar com as empresas também para a prefeitura. É importante? É. Para os escritórios? É importante? É importante. E para o empreendedor, para o empresário em si, muito mais importante. Porque ele vai se sentir mais acolhido em relação a um processo através de cliques, que ele vai fazer no computador também. Para conseguir abrir um negócio, um dos primeiros passos é identificar se o local escolhido para a instalação da empresa está de acordo com a lei de zoneamento do município. O secretário de projetos, Norberto Leonel, explica que este sistema vai agilizar este processo de triagem. E também as outras etapas para a abertura da empresa. A ideia é destravar o município. E para isso, vamos começar com as empresas, que trazem, que fomentam a atividade econômica, que fomentam a geração de empregos, inclusive tributos, beneficiando o próprio município. Então, vamos agilizar. Vamos tornar esse procedimento que muitas vezes torna-se um verdadeiro calvário para o empreendedor, 30 dias para abrir uma empresa. Sendo que hoje você tem até o sistema MEI que abre na hora, por que não abrir em um dia? Nós temos mecanismos para isso, tá? Vem para melhorar, vem para auxiliar, vem para contribuir. O presidente da Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jau e Região, Neto Gromboni, avalia positivamente o lançamento do programa, que vai diminuir os entraves burocráticos para a abertura de empresas. Olha, esse evento, ele é muito importante para a classe contábil, porque já é uma demanda que nós estamos exigindo das autoridades, a questão da rapidez para abrir uma empresa. Sabemos que é difícil hoje você trabalhar com a burocracia, e esse sistema veio ajudar bastante nesse quesito. Temos hoje um número enorme de cliques para se abrir uma empresa. A intenção é diminuir. Então, a rapidez, todos ganham, o empresário, a prefeitura e o contabilista. É muito bem-vindo.